E o Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado para 2024, ao contrário do que acontecera com a promulgação da lei que aprovou o Orçamento do Estado para 2023. Já Maria Neves não fez acompanhar a promulgação de nenhuma mensagem na medida em que se mantêm válidas, na íntegra, as considerações então decidas, como explica o comunicado da Presidência da República. Para o Palácio do Platão, o Orçamento do Estado, para o próximo ano, mantém a mesma matriz que a do Orçamento do Estado anterior, ainda em vigor, não resultando quaisquer alterações substanciais, nomeadamente na política de rendimento de preços, na política fiscal, na política de endividamento, para além da ausência de qualquer esforço de contenção e racionalização de despesa. O Presidente exortou aos cabverdenos a acompanharem a execução orçamental, bem como o cumprimento dos compromissos já assumidos ou anunciados, que terão tradução em termos financeiros no âmbito da execução orçamental para 2024.